Oi, oi gente! Hoje eu estou aqui com a Valentina para ensinar vocês a forma correta de comer chocolate sem exagerar. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer essa técnica. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou Amanda Craveiro, sou nutricionista, eu atendo em consultório, ajudando pessoas a emagrecerem e a terem mais disposição para os seus treinos. Essa é a Valentina e ela vai se apresentar para você. Oi, eu sou a Valentina, eu tenho 4 meninos, eu sou filha da Amanda Nutt e não esquece de dar o joinha. Muito bem, Valentina! Gente, vamos aproveitar que está chegando aí a Páscoa e muita gente tem esse problema de exagerar nesse consumo. Então eu quero mostrar para você como que você vai comer e não exagerar. Se você aí em casa tem algum chocolate, qualquer tipo de chocolate, dê um pause aqui nesse vídeo, corre lá, pega que você vai fazer essa experiência comigo. Vamos lá? Bom, então aqui, gente, eu tenho metade de uma barra de chocolate 70% cacau. E agora eu vou mostrar para vocês como geralmente a gente faz. Então a gente pega um pedaço de chocolate, coloca na boca, mastiga, engole de uma forma automática, de uma forma muito rápida, né? E assim não dá tempo de chegar a mensagem ali para o nosso cérebro que a gente já se alimentou e isso faz com que a gente coma mais. Então você não sente o verdadeiro sabor, você não sente o açúcar, você não sente o doce desse chocolate. Consequentemente a gente acaba comendo mais, né? Agora a Valentina vai mostrar para vocês qual que é a maneira correta de você comer e não exagerar. Então você vai pegar um pedaço de chocolate, você vai colocar na boca, você vai pôr de um lado, vai pôr do outro lado da boca, você vai passar esse chocolate aí pela sua boca, você vai deixar ele derreter, derreter todinho e só vai engolir na hora que formar um caldinho, tá? Então enquanto ele tiver aí um pedacinho, você não vai engolir, só na hora que tiver todo formado o caldinho, tá? Dessa forma, dessa maneira, você vai sentir o sabor, você vai sentir o açúcar, você vai achar doce e vai conseguir comer menos. Essa técnica, gente, é infalível. Conta para mim aqui nos comentários, você que conseguiu fazer, como que foi a sua experiência, mas eu tenho certeza que você sentiu a diferença, mas eu quero saber de você. Por hoje é só, espero que tenham gostado da dica de hoje e se gostaram, não esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo! vídeo! Mamãe, eu posso comer mais um pedaço? Pode, do jeito certo, né? Muito bem, Vale!